Está entrando no ar, direto da redação, uma conexão TV Sudeste Portal 27. Muito mais informação para você. Olá, estamos começando mais um direto da redação, uma conexão TV Sudeste Portal 27 para você ficar ainda mais informado. Policlínica Municipal de Cachoeiro oferece tratamento inovador para feridas. Anchieta investe em melhoramento genético para qualificar pecuária leiteira. E veja também o mapa de risco que entra em vigor na próxima segunda-feira. Estamos no ar, direto da redação. Neste mês, a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, Centro Municipal de Saúde de Cachoeiro, passou a oferecer aos cachoeirenses um tratamento inovador para feridas. Trata-se de técnica que aplica próteses de polipropileno nas lesões para proteger e estimular a cicatrização da área lesionada. O procedimento é realizado pelo próprio criador da técnica, o ortopedista Leandro Figueiredo, que atende na Policlínica às quartas-feiras. Para ser consultado pelo médico, o paciente precisa ter encaminhamento de uma unidade básica de saúde. Na consulta, o profissional avalia se a lesão pode ou não ser tratada com a técnica. O método é aplicado principalmente em feridas graves nos dedos, palma da mão, dorso da mão e dorso do pé. No início do mês, Leandro Figueiredo realizou uma aula inaugural para apresentar a técnica às equipes da Secretaria Municipal de Saúde. O médico explicou que trata-se de um procedimento de baixo custo e muito eficaz, porque atua no foco da lesão. Os principais objetivos do tratamento são evitar a perda da sensibilidade, manter a função do órgão, diminuir a dor e melhorar a estética. Anchieta é um dos maiores produtores de leite da região e com a pretensão de ampliar a qualidade e a produtividade, o município, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, vem desenvolvendo um programa de melhoramento genético da pecuária. Desde 2019, a Prefeitura investe recursos para aquisição de seme em bovino de qualidade para a inseminação artificial do rebanho dos produtores do município, além de atendê-los com assistência técnica e equipamentos. Na última semana, foram adquiridas 470 doses de seme em bovino para repor o núcleo de inseminação artificial, que fica distribuído em algumas propriedades do município, com a finalidade de atender todos os produtores cadastrados. Os sémens são da raça holandesa, girleiteiro e géssem, todos de touros de alta produtividade. O Núcleo de Inseminação Artificial da Secretaria de Agricultura e Abastecimento faz parte do esforço de melhoramento genético do rebanho leiteiro do município. O pecuaresta Saulo Martins Lamoya disse que a iniciativa está melhorando o rebanho significativamente. Saulo é dono de uma propriedade em Serra das Graças, no interior, e é cadastrado no programa desde 2019, e já vem observando os resultados positivos com o nascimento de animais de qualidade e o alto índice de fecundação com a inseminação artificial. E veja a seguir o Espírito Santo, o estado mais transparente do Brasil, nos dados de vacinação. Direto da redação, volta em instantes. Direto da redação. Uma conexão TV Sudeste, Portal 27. Muito mais informação pra você. Pensou o preço baixo? Vem pro JB. Piso 45x45, R$ 18,90. Janela, alumínio R$ 7,99. Piso, madeirado R$ 19,90. Ofertaço, tinta de 18 litros, secundo max, R$ 99,90. Argamassa, quartzo e solite, varandas e quintais, R$ 23,90. No JB é assim, a entrega é rápida e gratuita. JB, há mais de 30 anos, uma parceria de sucesso na sua obra. Franguinho Saúde, lanchonete e restaurante. Vem almoçar com a gente. Servimos diariamente almoço executivo com cardápio variado. Temos também pizzas e salgados. E o nosso tradicional franguinho a passarinho com todos os complementos. E você não vai resistir às nossas sobremesas deliciosas. Franguinho Saúde, lanchonete e restaurante. Edifício Center Park, no centro de Guarapari. Disque entrega, 3362-1852 ou 99995-3003. Direto da redação. Uma conexão TV Sudeste, Portal 27. Muito mais informação pra você. A partir de 1º de julho de 2022, todas as bombas de combustível fabricadas no Brasil deverão contar com a assinatura digital de medições. O novo prazo foi estabelecido pela Portaria 264 de 2021 do Inmetro, publicada no Diário Oficial. O prazo foi estendido para que os fabricantes consigam promover adequações de projetos, software e hardware. A ferramenta de fiscalização permitirá que o próprio consumidor confirme que está levando a quantidade de combustível pela qual pagou. Foi aberto na última sexta-feira, em Vitória, o agendamento para vacinação contra a gripe e influenza. Serão 1.300 vagas para pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidade e professores, além de trabalhadores da saúde. O agendamento deve ser feito por meio do site agendamento.vitória.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. Mas, atenção, a vacina da gripe e influenza deve ser administrada no intervalo de 14 dias após a aplicação da vacina contra a Covid-19. Acesse o nosso site www.internet.com.br ou pelo aplicativo Vitória Online. E o Espírito Santo comemora o fechamento da semana com a boa notícia. Caímos para 54% da ocupação de leitos. O mapa de risco que entra em vigor na próxima segunda-feira, conta com 5 cidades com risco alto, 58 com risco moderado e 15 com risco baixo. O Espírito Santo está em queda dos números e precisamos do esforço de todos nós para continuarmos assim. Veja agora a fala do governador Renato Casagrande. Olá, gente. Concluímos mais uma reunião da sala de situação. Tem mais de ano que a gente faz reuniões todas as semanas. Tem semana que a gente faz mais de uma reunião. Mas toda sexta-feira a gente faz a reunião para a gente publicar o mapa de risco com base na matriz de risco que elaboramos tecnicamente. E hoje o mapa de risco, ele traz 5 municípios em risco alto. São os municípios de Ibatiba, Ibirassu, Mantenópolis, Marataídes e Pinheiros. Então, nós avançamos. Nós temos 5 municípios em risco alto, maior parte dos municípios em risco moderado e uma parte dos municípios em risco baixo. Então, nós avançamos. Vocês estão vendo que o mapa está ficando menos vermelho, está ficando mais amarelo e mais verde. Nós estamos caindo óbito, número de óbitos. Nós estamos caindo o percentual de internação. Então, nós estamos melhorando a nossa situação devido a todas as medidas que tomamos junto com vocês. Abertura de leitos, orientação para que as pessoas possam cumprir todos os protocolos. Todo o trabalho que a gente faz juntos, isso produz resultado e a gente salva vidas. É isso que a gente tem pedido nesse tempo todo. Para a gente poder continuar, para a gente poder fazer e praticar essas atividades. A gente salvar vidas no estado do Espírito Santo e os resultados estão aí. Hoje, o Espírito Santo está em uma posição melhor comparada com outros estados. Mas não significa que nós resolvemos a pandemia. Nós estamos indo bem na vacinação aqui no estado. Vacinas que chegam, a gente distribui rapidamente para os municípios. Os municípios estão aplicando rapidamente. Então, a gente está avançando, mas ainda a pandemia não acabou. A gente está perdendo ainda quase 20 pessoas por dia. Na média, move de 14 dias. Então, nós caímos bastante o número de pessoas que perdem a vida por dia. Mas é ainda o número de nos assustar e de nos entristecer o que acontece ainda com a pandemia no estado do Espírito Santo. Então, a gente precisa continuar caindo para não ter ninguém mais perdendo a vida devido à Covid. Por isso que eu peço, a gente está melhorando a nossa situação. Mas eu peço a você que possa continuar colaborando com muita responsabilidade para a gente poder continuar reduzindo e salvando vidas no estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Bom final de semana para todos vocês. 200 mil. Esse é o número de doses da vacina contra a Covid já aplicadas em Vila Velha, registrado nesta quinta-feira. E esse número continuará crescendo até que todos os vilavelhenses sejam vacinados. E que venham mais doses. E que em breve possamos comemorar 100% de imunização em todo o estado do Espírito Santo. Representa tudo de bom para mim e para o país, né? Porque estava muito complicado até hoje, né? Desde que começou. Com esse passo agora, a gente dá aquele passo rumo à libertação das máscaras e libertação da doença. O município de Vila Velha já aplicou 200 mil doses entre a primeira e a segunda dose contra o coronavírus. Hoje é um marco para o município de Vila Velha. Mais de 200 mil doses de vacinas aplicadas. Isso é muito importante. Isso representa uma vitória do SUS, uma vitória da ciência, vitória dos trabalhadores da saúde que desde janeiro se empenham e se comprometem em vacinar essa população quase que de segunda a segunda. A gente vê uma estrutura tão bem formada, marinha, a prefeitura, todos os entes envolvidos, né? Para o bem da sociedade. Que a vida continue para todos. O Direto da Redação é uma conexão TV Sudeste Portal 27, procurando levar mais informações para que você fique ainda mais informado. Nós agradecemos o carinho da sua companhia, o prestígio da sua audiência e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Até lá.